Olá, meu nome é Igor Morbeck e eu estou aqui hoje mais uma vez com a equipe da OncoNews, uma cobertura especial nesse que está sendo o primeiro consenso no tratamento, manejo geral do câncer renal. E eu estou aqui com o Dr. Rony Fernandes. O Dr. Rony Fernandes é uro-oncologista, professor de uro-oncologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, aqui de São Paulo. E nós estamos aqui numa perspectiva e numa ansiedade muito grande porque esse é um evento em parceria com dois grupos cooperativos importantes da América Latina, o LACOG, e o outro que é o grupo de tratamento de câncer renal. Rony, eu queria te fazer uma pergunta e saber de você qual que é a importância num cenário atual do Brasil, um país de dimensões continentais e com várias realidades diferentes em termos de conduta. E você acha que é possível a gente uniformizar ou eventualmente colocar isso num guideline próprio da nossa região? É muito importante. O paciente oncológico, ele é um paciente multidisciplinar. Isso que é importante. O encontro entre as especialidades que tratam esse paciente para determinar um consenso e esse consenso que seja feito no nosso país, com a nossa realidade, com o que a gente pode oferecer para todos os pacientes em todo o nosso território. Então, não basta a gente aceitar os consensos internacionais, a gente tem que escrever um pouquinho da nossa realidade aqui do nosso país. Exatamente. E dentro desse aspecto a gente vê várias áreas bastante controversas, né? Só para citar, por exemplo, o papel hoje da nefrectomia citorredutora, se deve ou não fazer. E eu acho que esses tópicos vão ser discutidos aqui com mais profundidade. Da mesma maneira, o papel ou não do tratamento neoadjuvante ou adjuvante no câncer de rim é um ponto também de ampla discussão, sem falar na doença metastática, né? Eu queria saber de você. Você acha que é possível, então, diante desse grupo multidisciplinário e muito focado em uro-oncologia, produzir um paper que vai contribuir de maneira efetiva para as sociedades médicas na América Latina? Sim, eu acho que a gente está reunindo aqui cabeças pensantes, ou seja, expertos que podem determinar para a gente quais são os próximos passos que a gente vai seguir no tratamento dessa doença. É uma doença frequente, é uma doença de manejo muito importante para todos os pacientes e a união de especialidades vai trazer para a gente as novas diretrizes que a gente vai poder utilizar. Como você bem salientou, a medicina é muito dinâmica, a produção científica internacional é muito dinâmica. Então, a gente tem realidades fora do nosso país e a gente tem que trazer esses novos estudos, analisar de forma aprofundada isso, os dados que foram publicados e ter também a nossa crítica em relação à nossa realidade aqui do país. Muito bom. Então, agora nós estamos na expectativa, vamos agora numa outra parte do consenso que será votada. Ao longo do dia terá várias atividades e esperamos em breve, então, poder publicar com a ajuda dos nossos colegas um paper que contribua, de certa forma, de maneira efetiva para o tratamento dos pacientes com câncer renal na América Latina. Muito obrigado, Rony. Obrigado. 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 Obrigado.